Quais são as melhores bikes para você iniciar no pedal ainda em 2023? Essa foi uma dúvida de um dos nossos seguidores, que pediu aqui no canal, para a gente produzir um vídeo auxiliando vocês a fazer uma escolha entre as opções nacionais que valem muito a pena. Então, a gente vai produzir esse vídeo para vocês. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. As nossas listas de bikes chamam muita atenção, a gente sabe que elas têm bastante resultado e vocês gostam bastante. E recentemente, um dos nossos inscritos pediu para a gente trazer um vídeo diferente, falando um pouquinho a respeito de uma lista de bikes para você iniciar no seu pedal ainda em 2023 e quais os componentes que a gente precisa olhar, o que a gente precisa olhar na hora de começar. Quando a gente inicia algo, é muito normal que a gente tenha dúvidas, pois afinal de contas, dentre as opções que a gente encontra, algumas variações ocorrem e a gente, claro, fica em dúvida, principalmente por causa da faixa de preço. Afinal de contas, a gente tem que analisar todos os componentes. Então, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, vamos direto para a primeira bike, que é uma Hacker Sport da marca nacional, ODI. Se você está começando, saiba que a ODI é uma das maiores empresas nacionais de bicicleta atualmente, eles têm uma distribuição nacional muito grande e dentro dos seus modelos, a Hacker Sport é a bike que é o modelo de entrada da marca. O que a Hacker Sport vai te oferecer? Bom, o que é importante que a gente olhe aqui? Em uma bike, a gente precisa sempre checar o qual que é o seu quadro, se ele é de alumínio, como é o caso da nossa Hacker Sport, e também a suspensão. Mas, afinal de contas, são dois pontos muito chaves na questão de montagem de uma bicicleta. No caso da suspensão aqui, também é uma suspensão em alumínio, porém, é uma suspensão que não tem a trava, ela não tem aquele acionamento com o botão que a gente conhece para quando é necessário, por exemplo, fazer uma subida ou quando você não precisa da suspensão funcionando. Então, ela é uma suspensão que está sempre funcionando, sempre aberta. Na parte do grupo, a gente vai ter algo que é muito importante que vocês analisem, por exemplo, afinal de contas, o grupo, a transmissão, faz toda a diferença. No caso aqui, a gente vai ter a conhecida Shimami, que é a mais conhecida do mercado, com um grupo Tourney de 21 velocidades. Isso significa que ela vem com três coroas na frente e com sete coroas na traseira. E a parte de escolha de câmbios, da família Tourney, a gente tem o Tourney TY500, tanto na dianteira quanto na traseira. Dentro do Tourney, a gente tem três variações, TZ, TY e TX. O TY estaria no meio do caminho, vamos colocar dessa forma, só para a gente poder se entender. E a parte de freios, que é algo que você precisa sempre olhar também numa bicicleta, é se ele é hidráulico ou mecânico. Neste caso aqui da Hacker Sport, ele ainda é mecânico, é o modelo Shimano EF500, porém, a gente precisa entender que por ser um freio Shimano, ele por vezes é mais eficaz que freios hidráulicos muito simples. Então a gente tem um freio mecânico que é bom para uso urbano, para quem vai começar a fazer um pedal de estradão, pedal fora da cidade, e claro, não vai exigir muito do equipamento. Por R$ 1.990, você já começa a pedalar com uma bike como uma Hacker Sport, que eu estou citando aqui no vídeo. Claro, ela tem algumas variações de cores e tá, vamos. E a segunda bike do vídeo de hoje é a ultra marca nacional que a gente conhece aqui no canal, que é a Sense. A Sense, também concorrente da ODI, produz a Sense One, que, como diz o nome, Sense One, ela é a primeira bike que acompanha a linha de mountain bikes XC da marca nacional. No caso da Sense One, também temos esse quadro 6061 em alumínio, porém, com uma grande diferença em relação à sua geometria. A Sense sempre optou por ter umas bikes mais agressivas, um pouquinho mais racing, a questão da sua geometria, mesmo sendo um modelo de entrada. Então é importante que a gente lembre que ela vai ter uma posição de plotagem um pouco mais agressiva. Não é nada de extremo, ela ainda te oferece conforto, mas não é tanto conforto quanto uma Hacker Sport. E, como diz o nome, é mais esportiva. Aqui é uma suspensão, então, da marca Render, que vai ser um pouco mais eficaz e mais leve. Também com 21 velocidades, se utilizando do grupo Turn, como é o caso da sua concorrente, Hacker Sport. Hacker Sport, porém, ela ainda vem com um sistema de rosca. Então, ela não tem o sistema de cassete, que é o encaixe que a gente tem, né? São dois sistemas de encaixe da roda livre, que vai presa ao cu. Isso faz com que ela tenha um pouco menos de transmissão de energia para o quadro, principalmente, né? O momento que a gente faz a nossa pedalada. Porém, isso não é de todo mal, pois, afinal de contas, ela vai te compensar no aspecto de ter freios de sistema hidráulico, né? Como concorrente da Hacker Sport, a Sense One tem, então, o freio hidráulico, que é mais eficaz que o freio mecânico, neste caso. Também é um freio da marca Render, né? Que é a solução que a Sense encontrou, né? Pela questão do custo-benefício. Com um custo de R$2.290, você já consegue começar a pedalar com uma bike da Sense, né? Como o modelo Sense One. Lembrando, né? Que a gente está falando de R$1.990 de uma Hacker Sport para R$2.290 para uma Sense One. Então, é uma casa parecida de valor, que talvez, né? Você pagando à vista até compensa aí avaliar se vale a pena pagar, ganhar esse desconto, né? E chegar com os dois valores muito próximos um do outro. Lembrando, né, galera, que a gente está falando de bikes para iniciantes mesmo. Se você já pedala, se você já tem um pouquinho mais de experiência, essas bikes vão ser muito simples. Mas, para quem está começando, ela com certeza é uma boa opção frente a outras que a gente encontra no mercado, né? Que são até abaixo delas por muitas vezes. E aqui, né? Estamos falando de bikes que vão ser fáceis de serem acessadas no mercado nacional como um todo. A gente sabe que aqui no canal a gente fala para muitas regiões, né? A gente fala para São Paulo, a gente fala para Minas Gerais, a gente fala lá para o Nordeste, Bahia, muita gente de todo o Brasil. E, claro, né? A gente tem que ter uma penetração boa. Existem outras marcas que também são conhecidas, porém, elas não são distribuídas nacionalmente como as que a gente está cita. Então, por isso que a gente usou elas como base, como referência. Indo para a nossa terceira da bike do vídeo de hoje, outra na marca odd, é a Hacker HDS. Então, a Hacker Sport é a irmã mais nova, a Hacker HDS, nada mais é do que uma variação dessa bike, porém, com alguns componentes que são superiores. Ainda falando de quadro de alumínio, ela vai ter uma suspensão com a trava no ombro, né? Que é aquela trava remota que a gente pode fazer o acionamento, porém, ela ainda não é a trava que fica no guidão. Então, temos um escalonamento, né? Um passo acima, vamos colocar dessa forma, porém, ainda não é aquela que vai lá no guidão, que é a mais segura de todas. Porém, na parte do grupo, a gente já vai ter uma evolução bem bacana. Afinal de contas, aqui a gente já vai ter o grupo Turning TX800, que é, como eu falei antes, um dos mais completos do Turning, que é o que mais vai ter parte de metal e tudo mais, com 24 velocidades. Então, temos três coroas na frente por oito coroas na traseira, e utilizando-se o sistema de cassete. Então, isso torna a bike um pouco mais eficaz. Mas, o cassete você pode trocar, substituir, botar um escalonamento maior. Então, tipo, oferece uma opção de upgrades mais complexa. Como eu falei, né? Hacker HDS nada mais é do que hydraulic disk system, ou sistema de freios hidráulicos. Neste caso aqui, a gente vai ter um Absolute ADX1901 para o seu sistema de freios hidráulicos. Entra um pouquinho em contradição com aquilo que eu falei de ter um freio Shimano, porém, é uma solução que a Odd consegue encontrar oferecendo um freio que é razoável, não é um freio de todo mal, e já torna essa bike com freios hidráulicos, o que torna ela mais segura, principalmente para uso em trilhas. E falando do valor, aqui a gente está falando de uma bike que sai por R$ 2.599,00. E, claro, né? Ela tem opção de cores diferentes, e também tem três tamanhos que você precisa se atentar na hora de fazer a sua escolha. E, por fim, antes de falar a quarta e última bike que acompanha o nosso vídeo, eu vou fazer um convite para vocês. Se vocês chegaram até aqui e estão gostando desse material, se inscrevam aqui no canal, ative as notificações e, claro, né? Deem uma força para a gente poder produzir mais conteúdo cada vez mais. Afinal de contas, a melhor maneira que a gente tem de saber se está tendo resultado é quando vocês comentam aqui nos vídeos, é quando vocês se inscrevem, e, claro, também ative as notificações para não perder nenhum vídeo das nossas séries. E a última bike que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, ela fica muito próxima da sua concorrente, porém, alguns aspectos fazem com que ela seja um pouquinho superior. No caso do vídeo de hoje, né? A gente vai trazer uma Sense Fan Comp, que é a concorrente direta da Hacker HDS, frente em Sense e Odd. Aqui a gente já vai ter uma suspensão da marca Gila. A gente tem um grupo que são 16 velocidades. Mas, claro, se não era melhor ter mais velocidades do que menos, tudo depende do escalonamento, que é o corpo que a coroa consegue atingir de alcance. O que a Sense faz aqui que eu acho que é uma jogada bem inteligente? Eles utilizam um grupo Shimano, porém, com o K7, que é a parte onde a gente tem as marchas, que, neste caso aqui da Sense, é um Sunshine de 11,40 dentes. Então, ele tem um escalonamento mais alto, mais amplo, né? Fazendo com que fique mais leve para as subidas. E, na parte do câmbio dianteiro, a Sense utiliza um câmbio de duas velocidades. Então, não é turning, né? No caso aqui, um autos. E no câmbio traseiro, a gente tem um TX 800. O ponto principal que eu acho que chama mais atenção é o fato de que os freios também são Shimano. Aí, aqui, no caso, o modelo EF505, que é o sistema de freios integrado ao passador. Então, a Sense consegue fazer uma distribuição de marchas que fica interessante, sendo, nas 16 velocidades que eu citei, 2x8, com o sistema de freios hidráulicos e com uma suspensão que é boa. Afinal de contas, a RST Gila, que a gente vê aqui, já é superior às suas outras suspensões que eu citei no vídeo, né? Que são da marca Azul, um pouquinho mais simples. E a questão do preço? Bom, aqui a gente não tem um valor muito alto, pois, afinal de contas, a gente tem uma bela distribuição aí de componentes. Por R$ 2.690, preço atualizado agora em agosto de 2023, você consegue, então, fazer a aquisição de uma Sense FACOMP, e que te oferece um bônus bem especial. O fato de que a Sense FACOMP é uma das únicas marcas nacionais que trabalha com o quadro tamanho XL, mesmo nas suas bikes de entrada. O que isso quer dizer? Se você tem 1,90m, e é um cara alto, você não pode pegar uma bike muito pequena, pois, afinal de contas, você tende a ficar curvado. Isso não é nem um pouco legal, e você não sente conforto na hora de pedalar. Por isso, a Sense, então, investe um pouquinho mais e desenvolve o quadro tamanho XL, mesmo para uma bike de entrada. Coisa que, infelizmente, a sua concorrente direta odd não faz. Então, neste caso aqui, a gente tem essa vantagem direta frente à sua concorrente odd, neste caso. O que é importante que a gente está tentando juntar aqui para vocês? Aqui a gente não fez análise das bikes, não é um top bikes, não é uma análise de o que é melhor para o mercado nacional, e sim quais são as opções que a gente encontra hoje para uma pessoa que está iniciando no pedal e quer comprar uma bike de qualidade. Esses componentes, eles vão mudar de bike para bike, mas eles têm muita semelhança. Então, por isso que é importante que vocês analisem componente por componente. Suspensão, transmissão, freios e montagem do quadro. Tudo isso faz com que a bike seja de saída, uma bike boa ou ruim. E claro, além disso, a gente pode olhar para os componentes como um todo, que aí sim, você precisa olhar guidão, precisa olhar selim, canote, pneus, rodas, cubos, enfim, tudo o que você precisa analisar em uma bicicleta. Um outro ponto interessante é que a gente também oferece aqui na escola um cupom que te oferece 5% de desconto na hora de realizar a sua compra. E esse cupom, ele é ativo graças ao nosso patrocinador, que é a Benet Bike, que trabalha com a linha da Sense, Odd, trabalha com a linha da Absolute. E utilizando o cupom, vocês ainda ganham 5% de desconto e apoiam o nosso trabalho indiretamente do outro lado também. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários que para nós é muito importante a gente buscar responder todos vocês. E claro, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e fiquem por dentro de tudo o que rola no mundo da bike. O vídeo de hoje era isso, a gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.